Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de basquetebol, aspectos pedagógicos e aprofundamento e vamos falar sobre os princípios balizadores da pedagogia do esporte. Então como nós vimos nas últimas aulas, o basquetebol é um esporte coletivo, um esporte de participação simultânea, cooperação e oposição e para isso então o professor de educação física precisa estar muito atento porque uma proposta para ensinar o esporte precisa ter objetivos e esses objetivos devem estar dentro de uma proposta pedagógica. Então o profissional de educação física é que vai garantir os objetivos a serem alcançados independentemente da faixa etária, independentemente de sexo, independentemente de qualquer aspecto voltado a essas pessoas que estão praticando o esporte. Bom, e nós temos aí algumas premissas em relação a esses princípios que, por exemplo, é garantir a oportunidade de participação efetiva para todos. Então é preciso que a pessoa participe e atue de forma direta e significativa em todos os momentos do processo de ensino e aprendizagem. O aluno é muito importante no ensino e aprendizagem. Ainda despertar o prazer e o interesse pelo esporte em todos os níveis, seja como aluno, seja como atleta, seja como espectador, é necessário levar o indivíduo a se relacionar com o fenômeno esportivo de forma permanente e não apenas pontual. levar o esporte para a saúde e qualidade de vida. Estabelecer relações de valor como cooperação, como a ética, como o respeito para o desenvolvimento de um jogo coletivo e da convivência e estabelecendo então essas metáforas com a própria vida. A vida é respeito, a vida é cooperação, a vida é ética e o esporte é possível então ensinar estes valores. Quando a gente fala da iniciação esportiva, negar a especialização precoce é muito importante. O professor tem que estar muito bem atento a isso para que ele possa pautar o esporte na diversidade, ou seja, a ampliação de movimentos, a questão de melhorar o movimento humano como um todo, promover o movimentar-se humano é muito importante. educar a moral e a autonomia e o convívio reflexível, ou seja, tudo isso mostrar que o aluno pode ser autônomo, ele pode ter os princípios de refletir sobre o esporte e levar isso como uma prática saudável. E tudo isso está atrelado ao desenvolvimento integral do aluno, estimulando suas múltiplas competências. E essas múltiplas competências estão vinculadas aos aspectos físicos, mentais, emocionais, sociais e até mesmo espirituais. Então o esporte promove, garante, toda essa pedagogia envolvida, tanto para a prática esportiva quanto para o dia a dia. E aí alguns autores da pedagogia do basquetebol vão colocar alguns elementos importantes para que o professor possa nortear o seu aspecto. de aprendizagem, né? Por exemplo, ensinar o esporte a todos. Aqui parte do pressuposto que qualquer indivíduo, pessoal, pode aprender o esporte, mesmo que para isso seja necessário promover adaptações e criar estratégias que permitam suas individualidades. Então respeitar o indivíduo é fundamental para garantir o ensinamento do esporte a todos. Por isso também é importante o professor de educação física ensinar bem o esporte. Aqui é uma ideia sustentada que não basta ensinar a todos, mas também ensinar bem o esporte. O professor, ele deve respeitar as características da criança, do adolescente, do adulto, seja lá quem for, nos diferentes domínios, motor, intelectual, social e afetivo. Por isso ensinar mais que o esporte, né? Ou seja, o professor, ele cria um ambiente pedagógico para que o indivíduo possa desenvolver atitudes e valores como nós falamos anteriormente. Para isso, então, ensinar a pessoa a gostar do esporte, estimular a conviver com o esporte por toda a vida. Para ensinar uma pessoa a gostar do esporte, é importante adotar aulas, nas suas aulas, aspectos que vivenciem a coletividade, vivenciem os aspectos lúdicos, recreativos, em muitos momentos, para que o esporte não se torne apenas tecnicista. Tudo bem? Bom, então nós temos alguns elementos importantes dentro do esporte para que a gente possa falar e finalizar essas questões de princípios pedagógicos, os balizadores que regem o esporte como um todo e o basquete não é diferente, como, por exemplo, a unidade do jogo, né? A unidade do jogo do basquetebol, ela é composta por aspectos como, por exemplo, presença dos companheiros, por isso que o esporte é considerado de cooperação, e até dos adversários, por isso a oposição. O adversário é tão importante quanto, né? Aspectos como, por exemplo, um alvo para atacar e outro para defender, as finalizações, espaço delimitados, as regras que devem ser respeitadas por ambas as equipes. Então, conhecendo esses aspectos, né? Nós temos aí relações como, por exemplo, a imprevisibilidade e também os sujeitos do jogo, né? Então, o professor deve estar muito atento para identificar, por exemplo, e interpretar relações com, por exemplo, liderança, e assim buscar meios de direcionar em favor de harmonia de grupos em um ambiente de esporte, favorecendo a vivência, favorecendo a coletividade e o aprendizado, independentemente de quem seja. Nós temos aí um aspecto, nós já discutimos em aulas anteriores, que é a cooperação, pessoal. O esporte, ele é considerado de cooperação e oposição, e essa cooperação, ela ainda recebe mais uma conotação aqui, quando a gente fala sobre princípios balizadores, que é a comunicação. A comunicação, a colaboração e a solidariedade entre os jogadores de uma mesma equipe, o que exige a necessidade de conciliar ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, os interesses pessoais e também os interesses de uma equipe. E se a modalidade é coletiva, as soluções para os problemas do jogo precisam ser compartilhados e resolvidos pelo um coletivo, pela equipe. Então, é importante, por exemplo, que o esporte estimule e tenha dentro dos seus princípios balizadores as inteligências, né? Então, os alunos, os jogadores, aqueles que estão praticando o esporte, precisam ser constantemente estimulados e desafiados a elaborar e operacionalizar respostas a partir de adaptações provocadas pelas novas situações e problemas. Advinda de inúmeras situações aleatórias e imprevisíveis, porque o basquete é imprevisível, gente. Por isso, os estímulos devem ser diversificados a fim de contemplar as múltiplas inteligências de um jogador, de um praticante. E essas múltiplas inteligências, ela está relacionada, assim como todos os princípios, na verdade, com as tomadas de decisão. A tomada de decisão, hoje, né, é um aspecto muito discutido em todos os esportes, sejam individuais, coletivos, porque, né, o esporte, por exemplo, o basquete, no caso, né, que é uma modalidade repleta de ações extremamente complexas, dinâmicas, e, mais uma vez, imprevisíveis, que muitas vezes exigem decisões que vão muito rápidas, milésimos, centésimos de segundo. Então, desde o início, o professor, né, o profissional de educação física, o treinador, deve priorizar estratégias que estimulam o praticante a respostas criativas, habilidosas, que estão vinculadas ao mecanismo de tomadas de decisões, seja por uma lógica tática, seja por uma lógica técnica. Então, o aluno tem que desenvolver competências e possibilidades para tomar decisões. Muitas vezes, essas decisões não serão as corretas, mas desenvolver o princípio de autonomia no aluno, no atleta, é muito importante para o aprendizado da tomada de decisão. Ok, pessoal? Por isso, então, é muito importante ter os princípios pedagógicos para saber ensinar melhor, ensinar bem, ensinar corretamente o esporte para a sua prática e para a transferência em hábitos de vida. Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.